O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, fez a sua primeira visita oficial à comunidade portuguesa em Toronto e Montreal. Temos imagens de como ocorreu alguns dos eventos que tiveram lugar na cidade de Toronto. O presidente da República Portuguesa, professor Marcelo Rebelo de Sousa, fez uma visita de cinco dias ao Canadá. O presidente e sua comitiva iniciaram a visita em Montreal, onde tiveram várias reuniões oficiais e convívios com a comunidade portuguesa. No terceiro dia, a visita levou o presidente até Toronto, onde teve uma reunião com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. Seguindo a reunião, os dois políticos seguiram para o Metro Hall, na Baixa de Toronto, para a abertura da exposição Movimento Perpétuo, da Portuguesa Diaspora em Canadá. A exposição foi organizada pelo professor Gilberto Fernandes, com o apoio da Embaixada de Portugal em 8ª e o âmbito dos 70 anos da imigração oficial portuguesa para o Canadá. Você nunca esqueceu o Portuguesa. O Portuguesa nunca esqueceu. Mas você amou o Canadá. Cada um de vocês me disse. Seguindo da exposição, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa deslocou-se até à Universidade de Toronto, para um encontro com alunos que estão aprendendo a língua portuguesa. A noite teve um convívio privado com empresários da comunidade e o grupo de conselheiros da diáspora portuguesa. No dia seguinte, o grande momento foi no local do futuro centro Magellan Community Charities, para a cerimónia do groundbreaking, da primeira pedra para o prédio. Aplausos O presidente também fez uma visita ao Museu da Galeria dos Pioneiros Portugueses. A noite teve um encontro convívio com a comunidade portuguesa, no salão do Jerry Gallagher Hall, da Leona Local 183. Hoje é uma enorme honra ter aqui o nosso Presidente da República, mostrando o seu conhecimento do valor dos portugueses residentes no Canadá. No seu último dia no Canadá, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa assistiu à missa de domingo na Igreja de Santa Helena, em Toronto. Após a missa, fez um passeio a pé pela Danda Street West, visitando alguns negócios portugueses e provou alguns produtos. A última visita, antes de seguir para o aeroporto, foi conhecer as instalações do centro Luso-Canadian Charitable Society, em Mississauga. A visita do senhor Presidente terminou com um beberete no pátio do centro, antes de partir para o aeroporto. O Portugal, do presente e do futuro, vivo aqui. Isso a mim impressionou-me imenso e tive pena de ser tão curta a visita. Muito interessante de ver estas imagens de como decorreu esta visita oficial. Ele não estava em Toronto para ser apresentada ao senhor Presidente, mas um dia vou-me apresentar pessoalmente a ele em Lisboa, no seu Palácio, antes de ele sair do seu mandato, porque ele realmente está a terminar o seu mandato como Presidente de Portugal. Vamos agora ter mais bons conselhos a parte final, logo a seguir. Pratos diários e frango na praça aos fins de semana. Estamos aqui para vos servir. Visit us at Alves Meats. Procure chouriços e morcellars de Alves Meats na sua loja local. Macedo Wine Grape Juice Company oferece as melhores uvas da Califórnia e do Canadá com monstros de primeira qualidade totalmente garantidos. Macedo é o vinho que eu sirvo à minha mesa. Excursão a Israel de 2 a 11 de dezembro. No mês do nascimento de Jesus, visite onde ele nasceu, onde ele andou. Visitas guiadas a Tel Aviv, Mount Carmel, Galilé, Jerusalém, Nazaré, Massada, Mar Morto e muito mais. Inclui voo, oito noites de hotel, pequenos almoços, jantares, taxas de entradas turísticas e passeios guiados. Preço por pessoa, 4.389 dólares. Não perca esta oportunidade de visitar Israel antes do Natal com gente da nossa. Lugares Limitados. Confirme o seu lugar hoje. Contacte Nelly.